Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje vamos resolver a seguinte expressão numérica. 1 terço elevado à segunda potência negativa, mais 1 terço ao quadrado, mais raiz cúbica de menos 27. Para iniciar a resolução, nós temos aqui, olha, uma potência com expoente negativo. Para começar, nós temos que transformar este expoente de negativo para positivo. E como que nós podemos fazer isso? De uma forma muito rápida e prática, nós vamos inverter esta fração. Não é 1 terço? Vai ficar 3 sobre 1. Então, o numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Nós vamos inverter aqui esta fração. Ao fazer isso, este expoente vai ficar positivo. Mais 1 terço ao quadrado. O que é 1 terço ao quadrado? 1 terço ao quadrado é 1 terço vezes 1 terço. Ao resolver esta multiplicação, nós vamos ter 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Ou seja, 1 terço ao quadrado é 1 nono. Mais raiz cúbica de menos 27. Nós vamos pensar assim, olha, raiz cúbica de menos 27. Que número elevado ao cubo, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Por que por 3 vezes? Porque o índice é 3. Vai dar menos 27. O menos 3, ó, vamos pensar aqui. Menos 3 ao cubo é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ao resolver aqui esta multiplicação, nós vamos ter menos com menos mais. Mais com menos menos. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, quando nós temos raiz cúbica de menos 27, isso daqui vai ser igual a um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó, o índice 3, vai dar menos 27. Que é quem? O menos 3. Coloco aqui, menos 3. Agora vamos continuar a resolução. 3 sobre 1 é a mesma coisa de 3 inteiros. 3, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. mais 1 nono, mais com menos, menos 3. Para resolver, o que nós vamos fazer aqui? 9 menos 3, nós vamos juntar aqui, olha, 9 menos 3, 6. 6 mais 1 nono. Aqui nós temos o que? Uma operação com frações. Que denominador que eu tenho aqui embaixo do 1 que está ali e não precisa aparecer? O 9. Então, para nós resolvermos esta adição com frações, nós temos que deixá-las com denominadores iguais. Então, eu tenho que encontrar uma fração equivalente a essa, que tenha denominador 9. Para isso, eu posso fazer ou o MMC, ou achar aqui a fração equivalente. Para fazer o MMC, como eu tenho 1 e 9, vai ser o próprio 9. Ou então, achar a fração equivalente. Como assim, fração equivalente? Eu tenho que encontrar uma fração que tenha denominador 9. Para isso, eu multiplico o numerador e o denominador por 9. Então, ao multiplicar o denominador por 9, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter 1 vezes 9, 9. Só que se eu multiplico o denominador por 9, o numerador também. 6 vezes 9, 54. 5, 54 mais 1, 55. 5, 55 nonos é o resultado desta expressão numérica. Bom, pessoal, e esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Se gostou, deixe aí um gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe a aula com aquele amigo que você sabe que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até a próxima aula ou a próxima dúvida.